Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração E me derramar aos teus pés Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou E te render glória e aleluia Quando lutas vierem me derrubar Firmado em ti eu estarei Pois tu és meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver, no vale ou no monte Adorarei a ti eu canto glória e aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Senhor, eu preciso do teu olhar Ouvir as batidas do teu coração Me esconder nos teus braços, ó Pai Toda minha alma deseja a ti E junto com os anjos cantarei Tu és santo, exaltado Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia I just say no Aleluia 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 Aleluia